Tem outro aqui, olha. Nós trouxemos algumas mudas também para plantar, para continuar aquele projeto do plantio de mudas. Tem aqui maracujá, tem o ingá e algumas outras. E nós achamos um local muito bom aqui, bem úmido e tem uma meia sombra que é excelente. Vamos plantar essas mudas aqui. Tchau. 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 Entra! Olha aí, encontramos essa aqui, tem outras aqui ao lado, olha aí, bonita né? Mais algumas aqui, olha aqui também, essa é a avenca que eu vi há muito tempo aqui, olha aí, o caule dela é típico, olha, só não lembro o nome exato dela, eu vou pesquisar se eu achar, eu vou colocar aí nos comentários, ou se alguém souber também pode colocar aí. E aí 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 E aí